Ontem brigamos mais uma vez, mais uma vez eu lhe fiz chorar Nos magoamos sem qualquer motivo, se me pergunta não sei explicar É o ciúme ou talvez o despeito, que tudo faz pra nos separar Se nos amamos pra que a intriga, pois você briga mas vai voltar Você se lembra do nosso começo, lhe encontrei aí pela cidade Era revoltada contra tudo e todos, que só pensou em me fazer maldade Mas com o tempo lhe fiz compreender, oferecendo um amor de verdade Que entre os trancos e barrancos da vida, também existe a felicidade Você quis fazer-me um sofredor Ter o meu amor e manchar minha imagem Brincando assim com amor de verdade Em sua revolta já sei que o viagem Hoje tem por mim um amor de menina O seu passado é uma simples miragem Eu lhe transformei de ave de rapina Em uma pombinha de linda plumagem